E aí gente a sementinha dela ó, tá vendo? Essa sementinha vermelhinha aí ó, né? É a semente do ouro de dragão e tanto carolina, tá? Tá aí para vocês ó. Pois é gente, essa ave aqui deve ter uns 15, 20 anos né? Ela deve ficar em uns 20 metros de altura, 15 metros a 20 metros de altura, tá bom? É uma ave nova, mas ela cresce um pouquinho, viu? Aqui gente ó, essa arvinha aqui ó, é olho de dragão, tá? Olha ela aí para ficar mais longe que você vê, olho de dragão o nome dela, tá bom? Ela é tanto carolina o nome dela, olho de dragão e cientificamente conhecida como pavonina, aderatera pavonina, sabe? O tamanho dela, tá? Ó, mais longe um pouquinho, pra vocês verem aí, tamanho dela ó, olha os pendãozinhos dela aqui gente ó, olha os pendãozinhos dela, tá vendo tanto? Ó, carregadinho ó, ó, cheinho de sementinha vermelha, vermelha ó, 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 eu queria pegar o cachinho desse, mas não alcanço, layout, é nóis, vem vendo? Então, não, sobre aqui, olha, olha os cachinhos dela aí ó, ó, cheinho de frutinho vermelho ó, gente, ela pode ser usada gente, para fazer artesanato né, pulseira, tá, pulseira, olha o que mais aqui ó, cheinho de bichinho vermelhinha, gente, ela é conhecida como falso pau-brasil, né? É, né? Ela é dessa vagem ó, essa vagem, as folhinhas da área estreitinha né, olha a folha dela ó, estreita né... folha estreita, ó, viu, né, é dessa vaginha aí, falso pau brasil o nome dela, pode ser usado como artesanato, né, e a semente dela é venenosa, tá, ó, é muito linda, ó o pau dela aqui, ó, o tronco dela, vendo, né, pra germinar, gente, a semente, que você pode plantar ela ainda nova, enquanto ela tá, sempre tá vermelha ainda, viu, tem até umas florzinhas dela, vai dar semente ainda, ó, ó, né, os índios fazem trabalho, né, artesanal com ela, e as folhas dela, gente, as folhas, servem de adubo, tá, para o solo, tá bom, as folhas dela, você, servem de adubo pro solo aí, tá bom, ó, ela tem flor ainda, o lugar que tá caindo a semente, o lugar que tem flor, tá, cai a água, e ela também é usada no centro, tanto, né, esse tanto Carolina é usado também nos trabalhos de centro espírita, bom, gente, valeu, obrigado, fico com Deus.